E já quando se está apertado É muito melhor do que uma foda maldada Eu tava com medo que eu ia fazer contigo Só que eu me esperava em cabeça embora E que já chegava em vez de um pai Ah, e arrima a mão da casa A máxima satisfação vai ser num vizinho da casa É muito importante Você é otário que já perdeu consigo Eu já perdi consigo e foi de três É um quarto né, mas sim já não perdi pra você Eu não acredito, eu sou o vizinho da casa Nem faz isso, você serve E já cheguei lá fora Olha o foda da puta, você morre agora Você é ligado, é a primeira vez Com o que eu não é que você chama de freguês Eu não sou freguês, você tá ligado? Não parece até um burro que foi um homem Cê quer falar de orelha com cara de niquite? Um cara que tem a orelha com batilha brasilite Cê quer falar de orelha com cara de niquite? Seja com cara de niquite? Eu não sou vizinho, eu não falo aí Tu parece o Yorkshire do Paraguai Mas fica assim ó Marcelo, é a maior que a criança O Yorkshire é lá do Paraguai Você é um violata, sem mãe e sem pai Aí, eu não sossego, mas aqui me traem, hoje é o Shilong, que com o Mike é Hot Fire. Primeiro round, primeiro round. Quem decide são vocês. Agradeço bem claro, que eu não tenho a ver com porra nenhuma. Rapaziada, decisão do primeiro round. Barulho para quem gostou do Samurai. Barulho para quem gostou do Samurai. Breca. Samurai. Samurai na zero. Vamos pro senhor, Theseo, tá né? Barulho! Barulho dabei. Olho ac Perdoe! Barulho achas veram p supporters? Cê vê como você é um merda na vida e na improvisação Essa galera já morreu, MC Dress é mal Sem improvisação, eu sou mais coisa pra eu te matar o chão Cê é trouxa e nunca cai desidero O primeiro foi e depois é visitado lá no fudeu No fórum do CACA é cabuloso, moças fatos Eles entraram no fudeu, tu tava cheirando fó Acharam os dois, uma tia, sua prima e sua exordão Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Você tá ligado? Eu tô no máximo, você vai ficar Meu irmão, porque a minha mulher vai dar conta de se cuidar que está indo meando então mulher Vamos lá,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô,ihô! Vocês viram na minha ex? O otário continua sempre esclamo Eu já tô cansado de falar essa frase Mas é de fim, é o otário que goza do pau do sul Descerou, descerou, descerou Descerou, descerou, descerou Descerou, descerou É por isso que eu me aposentei no juizinho Copo seguinte Segundo round, quem decide são vocês Barulho para a greca Barulho para a samurai Breca Samurai Samurai 2x0 Booo